Olá, olá, boa noite a todos. É com muita alegria que vos recebo nesta quinta-feira para falarmos de um ator, diretor, que trabalhou no cinema, no teatro, na TV e vai nos contar algumas de suas experiências. É o Zé Adão Barbosa, lá de Porto Alegre, ok? Façam os comentários, perguntas que ele vai estar disponível para responder. Se tiver alguma dificuldade de áudio, de som, avise para nós, ok? Que tentamos resolver. E para vocês também se cadastrarem no canal, não é? Porque quanto mais pessoas cadastradas, mais curtidas tiverem, mais o canal vai se expandir, mais pessoas vão ver o canal. Com os conteúdos maravilhosos que nós vamos trazer. Essa noite, agora mesmo, eu já vou compartilhar a tela com o nosso convidado. Olá, olá, como vai, Zé Adão Barbosa? Tudo bem, Heloísa? Seja bem-vindo a esta live, não é? Que nós estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho do seu conhecimento. Só um pouquinho, porque você tem muito conhecimento. Nunca se tem tanto, né? Oi? Nunca se tem tanto conhecimento assim, isso é o bom da vida. Nunca, nunca, nunca. Nós estamos sempre aprendendo, não é? Até o último dia da nossa vida, sempre temos um aprendizado, não é? Sempre, sempre. Eu vou colocar aqui, para que todos possam ouvir, o áudio da sua apresentação. E depois vai ter todo o seu currículo, toda a sua trajetória, abaixo da live, do vídeo da live, ok? Então, eu vou começar aqui com a nossa assistente, que vai dizer um pouquinho sobre o Zé Adão Barbosa. Aqui, vamos lá. Zé Adão Barbosa. De Jorge Amado, entre outros. Prêmios. Em teatro, recebeu por três vezes o Prêmio Assoriano de Melhor Ator, em 1988, em 1997 e 2008. Recebeu o Prêmio Braskem em 2008 e 2019 como Melhor Ator, em 2009 como Melhor Diretor. Em cinema. Foi o Cabo, Cowboy. Dia em que Dorival encarou a guarda, de Jorge Furtado e José Pedro Goulart. Neto e o Domador de Cavalos, de Tabajara Ruas. O Padre Lara em O Tempo e o Vento e o Pai no Longa Vental Rosa, de Jaime Monjardim, entre outros. Em televisão, teve participações em documentários, minisséries como O Alienista, Luna Caliente. Programa de Índio, de Jorge Furtado para a Rede Globo de Televisão e na novela Laços de Família, além de outros trabalhos para diversas emissoras. É fundador e diretor da Casa de Teatro de Porto Alegre. Como diretor de eventos, possui em seu currículo excelentes trabalhos para empresas e indústrias importantes. Uma das referências sobre José Adão foi descrita por Luciano Alabarsi, diretor teatral e coordenador do Porto Alegre em cena. Segue. Zé Adão Barbosa é um dos mais categorizados profissionais do teatro gaúcho. Ator extraordinário, professor exemplar, é uma sorte que coloca seus dons e seu imenso talento a serviço da comunidade. Qualquer curso ministrado pelo Zé é garantia de excelência e qualidade. Seus alunos o adoram, seus colegas o respeitam e poucas pessoas trazem, inata, a qualidade de iniciar aqueles que têm dificuldades de comunicação e oratória para que esse quadro se transforme. Com o Zé Adão, eleva-se o padrão técnico do ensino. Com o Zé Adão, os cursos de ensino atingem o patamar mais alto da atividade. Zé Adão e qualidade são sinônimos. Aí, muito bom. Zé Adão Barbosa. Aí, Zé Adão Barbosa. Nós estamos muito felizes com esse pequeno resumo da sua trajetória. E aí, antes de nós começarmos aqui com a nossa apresentação, com o nosso slide, eu queria te fazer uma pergunta. Como foi a sua entrada nas artes? De que forma? Foi através do cinema, do teatro primeiro? Como é que foi isso? E se você lembrar que ano que foi? Heloísa, a minha história parece até um pouco fictícia. Com cinco anos de idade, os meus pais contam que eu dizia que ia ser artista. E, desde então, eu nunca mais disse outra coisa. E isso a minha família, os meus seis irmãos confirmam. Eu nunca falei que eu ia ser advogado, aviador. Não, eu sempre falei que eu ia ser ator. Sempre. Com cinco anos de idade, na cidade de Jaguarão, eu pisei no palco do Teatro Esperança. E eu acho que aquele momento acendeu a chama, porque eu tenho até hoje na minha memória afetiva, quando eu olhei para a plateia e vi o público. Eu fazia um anjo que dizia um poema para a Nossa Senhora. Eu tinha cinco anos de idade. Então, é muito difícil explicar quando começou. Eu acho que foi sempre. É muito engraçado isso. Quando eu tinha 16 anos, eu já tinha o meu primeiro grupo de teatro na cidade onde eu morava. Com 16 anos, eu já escrevia as peças, dirigia e, naturalmente, atuava. E, quando eu vim para Porto Alegre, com 18 anos, eu já vim para ser ator profissional. Então, foi tudo muito sempre como que organizado. Eu nunca tive dúvidas, conflitos, nunca, nunca, absolutamente nunca. Nesses 42 anos que eu atuo, nunca me passou pela cabeça, por exemplo, fazer um concurso público para viver melhor e não ter que ensaiar tanto. Quer dizer que é uma coisa, praticamente, que nasceu com você e foi afirmado pela sua mãe, pela sua família, que lhe incentivaram de certa forma, não é? E isso é a coisa mais importante que existe na vida de uma pessoa é quando nós somos incentivados pela nossa família a fazer aquilo que gostamos, que amamos, não é? Com certeza. Então, você já veio com esse gênio do teatro de ser artista já no sangue, não é? É, mas olha que coisa doida. Eu vou te contar um outro detalhe que é muito importante. A minha mãe, na cidade onde ela morava, tinha um grupo de teatro da igreja e ela era a primeira atriz. E eles montavam espetáculos muito bem acabados. A prefeitura mantinha os espetáculos. Uma vez, eles chegaram a trazer de São Paulo o Ferreira Maia, que foi diretor da Cassiúda Becker, para dirigir a canção de Bernadette, onde a minha mãe era a Bernadette, ela era a protagonista. E o meu pai era o ponto, naquela época, né? Tinha o ponto para ajudar os atores. E eles se conheceram desta maneira. Olha que coisa maluca. Claro que ela não se tornou atriz e tal, e nem ele continuou o ponto. Mas o fato dela ter sido atriz com 17, 18 anos, e ela fez quatro espetáculos, não foi só esse. Então, já tinha também uma coisa além do DNA. E eu sempre achei, sinceramente, que a minha mãe seria uma grande atriz. Puxa, que bacana. Mas, de repente, você fez um papel que, com 16 anos, já escrevendo peça de teatro e sendo diretor, é uma coisa raríssima, não é? De se ver. Então, isso te projetou para sempre, para cada vez mais amar o que você faz, não é? Sim. Então, é muito importante essa questão de nós amarmos o que fazemos. e isso ajuda outras pessoas, contribui para que outras pessoas possam entrar no caminho das artes. Às vezes, pessoas que estão até com certos problemas, com depressão, com ansiedade, não é? As artes, principalmente essa do teatro, onde a pessoa tem ali um momento de expressar aquilo que talvez nem ela conheça que tem dentro dela mesma, não é? Veja, o Moreno, que criou o psicodrama, o psicodrama foi criado exatamente na linguagem teatral, em que você trabalha personagens, através do dubleto, vai fazendo todos os personagens do conflito que você está vivendo. O teatro tem uma forma... Eu dou aula há 35 anos, né? Hoje em dia eu me orgulho, porque eu formei alguns dos melhores atores, hoje em dia, desse país, porque muitos viraram celebridades hoje em dia. E começaram comigo, e eu vejo esta, por exemplo, no teatro, muitos deles que começavam tímidos e travados, e cheios de conflitos. O teatro liberta, a arte liberta. Quando eu falo teatro é porque é o meu ou a minha praça. Mas a arte liberta. O teatro dá uma coragem que poucos ofícios dão. A coragem de se expor e de gostar de se expor. Essa é a função do ator. O ator não vive sem o público. Não existe o ator sem o público. Compreende? Então o ator gosta do público, ele gosta de mostrar, de contar histórias para aquele público. E aí é um tipo de liberdade que uma pessoa, por mais tímida que seja, quando experimenta esse prazer de se expressar, é uma libertação. É um novo ser que nasce naquele momento. Exatamente. E acaba se conhecendo mais o seu interior, a sua capacidade, não é? Teve um despertar dentro de si, através da arte, daquele professor, que muitas vezes foi você, como você disse. E depois nós vamos falar lá na frente sobre todo mundo que te acompanha, que você tem aí um pessoal maravilhoso ao seu redor, não é? É, mas eu vou aqui, já que ouvimos aqui a descrição, a apresentação da nossa assistente sobre você, eu vou apresentar os slides, vou sair da tela, ok? E cada vez que você comentar sobre uma foto, sobre um tema, você fala o próximo, ok? Ok. E aí, eu, se tiver que fazer algum comentário, eu vou entrar. Claro, imagina! Aí, vamos fazer assim. Então, eu vou sair de cena e vou começar com a apresentação do slide, ok? Para que todos te conheçam um pouquinho mais, não é? Quem quiser conhecer melhor, tem que ir na peça, viu? Zé Adão Bacosa. Está voltando, está voltando a peça. Está voltando, está voltando. Um minuto a mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E aí, eu tinha 25 anos com a divina Sandra Dani na Gaivota do Tchekov, um dos personagens mais difíceis da minha carreira, uma peça russa dificílima, um personagem extremamente difícil. Mas eu tive a... A primeira vez eu fui dirigido pelo grande Luiz Paulo Vasconcelos, um dos maiores diretores do Brasil, meu mestre absoluto. E eu tinha 25 anos nessa época, cabeludo, crespo, e esse momento era um momento lindo. Foi a primeira vez que eu contracenei com a Sandra, uma diva, um ser humano sensacional. Depois trabalhamos muitas outras vezes juntos. Pode passar. Aí, Coração Rendezvous. Eu sou apaixonado por Fernando Pessoa. Eu conheço toda a obra do Pessoa e eu queria fazer um espetáculo só de Fernando Pessoa. Então, chamava-se Coração Rendezvous, que é uma fala de um poema dele, e misturava a minha vida com a vida... com os poemas do Fernando Pessoa. Espetáculo dirigido pela Patrícia Fagundes, uma diretora premiadíssima. Foi um lindo espetáculo. Era um espetáculo muito simples, não na feitura, não no resultado, mas no que se usava. Se usava quase nada de elementos cênicos. E as pessoas ficavam extremamente emocionadas. Não necessariamente com a minha atuação, mas é porque o Fernando Pessoa... Quem não se emociona com o Fernando Pessoa tem que começar a buscar tratamento imediatamente. Pode passar. Ah, e aí é um filme que eu amo, que, aliás, está no streaming. Mercado de Notícias, um filme com o Jorge Furtado, com quem eu fiz vários outros filmes. Aliás, o meu primeiro filme foi com o Jorge, que hoje em dia é um grande roteirista da Rede Globo, o cara que ganhou um Grammy com Doce de Mãe. É Grammy? Enfim. E esse filme chama Mercado de Notícias. O filme, na verdade, é uma peça do Ben... Ben, 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 Ben... Ai, meu Deus, um pouco me vem. Me deu um branquinho. O contemporâneo de Shakespeare, e é uma peça sobre o surgimento da imprensa na Inglaterra. E eu fazia um mendigo que depois arrancava a barba, numa cena antológica, eu arrancava a barba, tirava esse manto e me revelava o Duque, o pai do mocinho. Eu adoro trabalhar com o Jorge. Com o Jorge eu faço qualquer coisa. Pode passar. Aí, ó, eu e Sandra Dani, né? Muitos anos depois, eu já velhinho, e ela ainda minha diva, e a Arlete Cunha, com quem eu divido o palco agora. Esse texto do Matei Wisniec, um romeno, é um texto impressionante. São três palhaços velhos, fracassados, que atendem a um chamado de um teste, para um teste para um trabalho que eles não sabem o que é. E é um texto impressionante, são personagens fortíssimos. O público ri, mas às vezes ri de nervoso, porque não é, afinal de contas, o autor é um romeno, não é tão alegrinho assim. Muito, um grande espetáculo, dirigido por Adriane Motala, também diretora do Estúdio Estravaganza, uma das maiores diretoras deste país. Passando. Ah, e aí foi maravilhoso isso aí, eu cantando uma das minhas grandes paixões, que são as canções do Bertolt Brecht e do Kurt Weill. E era um show dirigido pela Divina Cida Moreira. Eu cantava com ela, ela me acompanhava ao piano, eu cantando September Song, eu não falo inglês, mas eu cantava dirigido por ela. Eu, ela, Sandra Dani, a minha diva de sempre, e Dunga Brunet, que se foi durante a pandemia, não de Covid, mas se foi, partiu e nos deixou. Era um lindo espetáculo, só com canções e textos do Bertolt Brecht e do Kurt Weill. A direção também, em cena, era do Humberto Vieira. Uma linda direção, um espetáculo magnífico. Aí, em fim de jogo, que eu fui dirigido novamente pelo Luiz Paulo, ou seja, eu fui dirigido por ele a primeira vez com 25 anos, e depois eu já tinha 50 e poucos. E eu fiz o grande ram, um dos personagens mais emblemáticos do Beckett, em fim de jogo, fim de partida. A direção era do Luiz Paulo, a Sandra Dani fazia a direção de atuação, e foi um espetáculo maravilhoso, porque Beckett, na verdade, ele está cada vez mais atual, mais contemporâneo, é uma coisa impressionante. E essa peça, sobremaneira, porque a peça se passa no fim do mundo, onde um cego paralítico vive num container com o seu criado, que ele maltrata e humilha, e os dois pais, que não têm as pernas, e que ele mantém nos tonéis fechados. E lá fora do container não existe nada, nem mar, nem natureza, nada. Beckett, a peça foi escrita em 58, Heloísa, o ano que eu nasci, e parece que estou falando que ela foi escrita mês passado. Pode passar? Que coisa boa, não? A gente tem que reviver aqueles momentos que parecem que estão tão próximos de nós, não é? Muitos. Mas o tempo que passar, nós passamos a mesma experiência, se nós nos conduzirmos a lembrar do momento, como se estivesse ali, tão próximo, não é? Fantástico isso. Essa memória, memorização que a gente tem, que o nosso cérebro faz das coisas, e transportam para a nossa realidade atual, não é mesmo? É, exatamente. Vamos lá, para isso sair. Já veio. E agora, em Gabinete de Curiosidades? Essa peça tem uma importância muito grande para mim. Eu tenho um amigo que é um dos maiores oncologistas brasileiros, professor da URGS, um médico sensacional, e um grande escritor. Porque um médico pode ser ator, um advogado pode ser escritor, um arquiteto pode ser pintor. Não, tu pode ter quantos ofícios tu quiseres. E o Gilberto é um grande escritor, Gilberto Schwarzman. E depois de ler e me apaixonar pelos livros dele, um dia eu provoquei. Eu falei, por que tu não escreve uma peça? E ele escreveu uma obra linda que chama Gabinete de Curiosidades, que é uma declaração absoluta de amor ao teatro. São dois velhos de 90 anos que são presos num asilo, e eles são obrigados a trabalhar fazendo performances, porque eles foram grandes atores no passado. E eles têm um plano de fuga. É isso. Eu estou falando só isso, porque a peça está voltando agora em setembro. Então, isso aí foi só uma provocação. Foi um dos personagens mais lindos que eu já fiz na minha carreira. O Neiró é uma paixão, assim como o personagem da Arlete Cunha, minha companheira de vários outros espetáculos. E agora a gente divide, eu e ela e o Fernando Zunho, esse trabalho lindo dirigido pelo Luciano Alabarce, um dos meus grandes diretores, um dos caras que mais me dirigiu durante toda a minha carreira. Eu fiquei muito feliz de estar com o Gilberto Schwarzman. É. Ele é uma pessoa, assim, de luz, não é? Ele manda... Completamente. Quando ele fala, quando ele transmite as informações, e ele fala com o coração mesmo, ele chega a se emocionar quando ele fala. Então, logo depois que a peça acabou, o último dia da peça, já foi a nossa live. Então, ele ainda estava naquele calor, assim, naquela paixão, que ele disse que ficou assim, ele não podia ter muitos acessos aos ensaios, porque ele falou, isso deve ser normal entre os diretores e os atores. Eu falei, com certeza, não é? Então, ele falou, quando duas semanas antes eu fui ver a peça, eu fiquei, assim, abismado, como eles conseguiram captar exatamente tudo que eu queria que fosse mostrado. E isso é lindo para um autor, não é? É muito lindo. Ele parabenizou a toda a equipe, o diretor, e, olha, os atores, e fizeram, assim, um trabalho magnífico e voltado a um público, não é? A um público específico, que eu também não vou contar, mas que é um público hoje, no Brasil principalmente, em alguns outros países do mundo, que ainda sofre muito essa questão da dignidade, de estar num certo momento da sua vida e não ter a dignidade que merece, às vezes, pela família e tudo mais. Então, olha, não percam, você vai estar de novo aonde? Já tem data? Teatro São Pedro. Teatro São Pedro, agora em setembro, se eu não me engano, 17, 18, 19, não sei se eu me engano, mas está voltando no Teatro São Pedro. Nós fizemos apenas quatro apresentações, completamente lotadas, mas era o que tinha na agenda do teatro. Então, aí devido ao sucesso, o espetáculo é um sucesso quando o público se emociona, não é exatamente pela quantidade de público, é quando o público se emociona. O teatro teve superlotado todas as noites, mas na sexta-feira nós fizemos duas sessões, e a sessão das cinco horas, das 17, era para idosos de todos os asilos de Porto Alegre. Sim. Então, como eles eram idosos, não podia ter nas galerias nem nos camarotes, que estavam vazios, mas a plateia estava lotada de cabecinhas brancas e olhares emocionados. As primeiras filas, no final, quando nós fomos agradecer, nós vimos aquelas senhorinhas e os senhores chorando, copiosamente, porque a peça se passa num asilo, e são dois velhinhos com muita vontade de sair de lá. A peça não é só isso, viu, Heloísa? Ela fala sobre a finitude, ela fala sobre a velhice, mas ela fala principalmente sobre o grande risco de finitude da arte. Esse é o grande subtexto do espetáculo. O Gilberto, o tempo todo, ele fala, estão destruindo prédios históricos, estão proibindo espetáculos, estão chamando artistas de vagabundo, estão, entende? É mais ou menos isso. Assim como um idoso de 90 anos num asilo vive num estado de rejeição, de desacolhimento, os artistas, no momento em que nós vivemos, sofrem exatamente isso. Um desprezo total. Compreende? E isso é falado na peça o tempo todo. Por isso que durante uma hora e meia nós falamos só em arte, não só em teatro. Nós falamos das grandes obras, dramáticas, escritas, nós falamos de dança, nós falamos de atores, de atrizes, certo? Muita conexão, muita conexão que vocês fizeram com a arte no todo. No todo. Exatamente. Tem uma hora que o meu... Perdão, eu te interrompi. A arte é emoção, é pura emoção, é justamente transmitir isso nas diversas formas e leituras. É, tem uma fala na peça do meu personagem que é muito engraçada que ele diz meu Deus, parece que essa gente adquiriu uma alergia à cultura. Um poema do Putin, do Manuel Bandeira, é capaz de dar um choque anafilático nessa gente. É, é o que nós estamos vivendo. É, infelizmente, é o que nós estamos vivendo. E deixa eu te falar uma coisa, eu falei para o Gilberto, eu falei, Gilberto, por que não trazer essa peça aqui para Portugal? Não é? Então, como eu estou em Portugal, eu já entrei em contato com alguns teatros, ok? Para ver essa possibilidade de espaço e de trazê-los aqui para Portugal, mostrar essa maravilha, porque Portugal é um país onde tem muitos idosos, não é? E com certeza muitos que nunca foram ao teatro também, apesar daqui estarmos em Europa, né? São idosos que vivem em aldeias, em lugares difíceis de ter acesso. e fazer um projeto, uma revolução com essas pessoas, os jovens também, inclusive, para saber até quando o idoso necessita de um carinho, de uma atenção, de um cuidado, sempre, não é? Mas será que todos fazem isso? Todos nós, como filhos, fazemos isso? Então, os jovens viram uma reflexão mais profunda dessa questão e todos nós vamos passar por isso, não é? Vou te contar uma história muito doida. Estou dirigindo um espetáculo que estreia também no Teatro São Pedro em novembro, é uma apresentação só, porque é um espetáculo da escola. A minha escola é a Casa de Teatro de Porto Alegre e, dali, a gente vai fomentando o teatro para todo o Brasil. E, nesta turma, eu tenho um aluno que já é meu aluno há mais ou menos uns dois anos. Ele estuda teatro comigo. Chama Luiz Pavão Vieira e ele tem exatamente 80 anos. Ele tem exatamente 80 anos. Eu não sei se ele não está ouvindo, mas o Pavão tem 80 anos, estuda teatro comigo há dois anos, agora está estreando uma peça do Frank Wedekind. Eu acho que a velhice tem que ser resgatada através da arte. Na Casa de Teatro nós temos um curso que é ministrado pelo Léo Maciel para mais de 50. E isso deixa as pessoas mais à vontade, porque, por exemplo, a turma que o Pavão é aluno agora, depois dele é 16, 17, 18 anos. Entendeu? E ele está ali no meio, está moçada e dando conselho e se metendo. Mas, às vezes, para você entrar na arte, você tem que sentir a vontade, tem que estar na sua turma. É por isso que eu acho que tem que ter teatro para pessoas de mais de 50 anos, tem que ter dança, tem que ter, sabe? Porque a arte salva. A arte tira essas pessoas daquele anonimato que avelhece. Porque parece que você não é mais ninguém, que você não serve para mais nada e você serve para muita coisa. Dona Eva Soffer morreu com quase 90 anos e construiu um teatro, construiu uma obra e ela já era, ela já tinha uma certa idade quando fez tudo isso. Compreende? A peça fala mais ou menos disso também. Exatamente. E a questão de nós nunca vermos, muito difícil, raramente, vermos um idoso numa peça. Não é? São jovens que se maqueiam e que viram idosos. Por que não o idoso estar ali realmente? Não é? Então, é isso que a gente vê muito por aí. Então, eu acho que essa peça, ela transborda uma série de reflexões, de informações importantes e da valorização do idoso. Isso é muito importante. Não é um assunto chato. Muita gente fala, ah, falar sobre idoso é chato e não sei o quê e não sei... não. É uma fase da vida de todos nós, não é? E nós vamos receber aquele carinho, esperamos receber aquele carinho a todos nós, que demos para os nossos filhos, que demos para os nossos netos, não é? Então, é uma série de coisas, são várias coisas que estão envolvidas e que passa, passa o filme na sua cabeça. É incrível, passa o filme. Então, parabéns, fico muito feliz. Quem sabe, olha, eu vou estar provavelmente no Brasil no mês de outubro ou novembro, se tiver aí alguma peça, eu vá pessoalmente ver, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai dar aquele abraço gostoso em você. Com certeza, com certeza, imagino. Vamos continuar, porque eu acho que tem mais. Eu já volto, até mais. Tá bom. o gabinete de curiosidades, eu fazendo Rei Lir e ela de Medéia. Aí, normal, na escola. Agora, aí, gente, eu vou até por aqui em dois, para a gente, eu vou gostar muito de falar, né? Essa questão do do Zé Adão Barbosa, que foi uma primeira fase, digamos assim, uma primeira fase contínua, que até hoje ela continua. Mas essa fase do Zé Adão é uma fase muito especial, não é? Porque é o momento onde ele funda a Casa de Teatro de Porto Alegre. E aí, lá, ele é ator, professor na área de atuação e interpretação de Cênica, e você continua ali na frente também dando aulas, né? Isso é muito importante. Então, esse pedacinho aqui eu gostaria de participar e vamos lá ao próximo. Ah, é lindo! Isso aí é uma montagem do Burrei, do Alfred Jarrie, com direção, porque na Casa de Teatro nós temos, a gente tem um processo muito interessante. O curso de formação de atores dura dois anos. Agora, na pandemia, eu ficava em um ano, mas são dois anos. E no segundo ano tem uma montagem, que é uma montagem com produção profissional, com belos cenários, figurinos, tudo. E nós chamamos um diretor conhecido, um diretor premiado. Então, já teve Camila Bauer, Jezebel de Carli, Adriane Mottla, João Pedro Madureira, já teve vários diretores, já falei na Jezebel, e essa peça era dirigida pelo João de Ricardo, que é um dos diretores mais criativos da nova geração. E essa era uma montagem do clássico, O Burrei, do Alfred Jarry, que é uma coisa impressionante, parece que a gente está falando do Brasil de agora. É inacreditável como a dramaturgia, como a arte reflete a vida e repete a vida. Olha, eu vou dar uma paradinha, Zé Adão, para falar aqui. A Arlete Cunha está dizendo assim, Zé! A Rejane Faveiro Zorzo, a Rejane, a melhor, a Ilana Balberg, ela diz, boa noite, o Moacir Schaffer também deu uma mensagem ali carinhosa, e a Ilana Balberg diz, para mim, é uma arte transformadora, meus filhos fizeram artes cênicas, de fato, é terapêutico. Inclusive, a Ilana Balberg, ela é terapeuta e artista ao mesmo tempo, artista plástica, ela é pintora. A Jussara Morcelli, parabéns, Heloísa, por nos ter dado a oportunidade de ouvir Zé Adão falando de suas experiências. Muito obrigada, Jussara, por você estar aqui conosco, estou muito feliz e espero que você esteja sempre, todos vocês aí. Então, tem gente aqui comentando, não é? Isso é muito importante. Vamos para a próxima. Ah, isso que eu queria falar. Você tem uma equipe de professores na Casa de Teatro, não é? É. que essa equipe, eu pus alguns, acho que não pus todos, mas o que deu para eu colocar, eu coloquei. Então, com o Werner Schunemann, que também faz atuação para cinema e TV Avançado 2, não é? O Everson Rodrigues, formação de atores e interpretação teatral, a Larissa Sanguiné, diversas áreas, ela trabalha, eu olhei, ela trabalha em muitas áreas, mas trabalha também para formação teatral para jovens de 12 a 17 anos, não é? O Guilherme, Carraveta de Carli, interpretação de cinema e TV. O Felipe Matzembacher, introdução... Matzembacher. Matzembacher. Bom, isso é alemão, não é? É, é. É, então, muito difícil o alemão, tentei aprender, olha, quase ele, mas falei, não dá. Introdução ao cinema queer, esse cinema queer, fala um pouquinho, Zé. É que tem mais professores, Isso aqui tem... Tem mais, mas não deu para eu colocar todo mundo... Ah, porque tem Carlota Buquerque, que é uma grande professora, Denis Goste, tem, a escola tem mais de 12 professores, Maravilha, maravilha. O Denis faz um cinema moderno para um público específico, que é um público LGBT, né? Ah, entendi. E eles são premiadíssimos, ele e Márcio Riolón, eles ganharam prêmios do Festival de Berlim, eles estão agora na Alemanha, eles dão aula lá da Alemanha, né? E é uma cadeira específica, não é uma cadeira de formação de atores, tá? Isso é uma equipe de professores, cada um, por exemplo, o Everton dá a música, ele dá música em instrumentalização, mas são muitos professores. Agora, todos os professores, eles têm uma coisa muito interessante, que é um estilo definido, por exemplo, os alunos do formação, eles têm três professores de corpo. A Carlota Albuquerque dá poéticas corporais, a Larissa Sanguiné dá samurai, dá trabalho samurai em partituras, e o Denis dá a dança mesmo, a dança, o tango, a valsa, enfim. Que bacana. É, é. Uma área específica que depois forma o todo, não é? Forma o todo. Opa! A área de teatro, vocês dividiram em núcleos, esse é o núcleo infantil, não é? É, nós temos o núcleo infantil, tem o núcleo adolescente, mas o adolescente também pode fazer o núcleo adulto, dependendo do adolescente, porque tem adolescentes e adolescentes. Então, às vezes, eles experimentam uma aula, não é bem aquela turma que eles gostaram, eles podem experimentar outra, isso é muito legal. O núcleo infantil é emocionante, porque eles têm, eles são muito meninos, seis, sete, oito anos, e eles atuam, muitos deles, de uma maneira fantástica. Deste núcleo infantil, por exemplo, saíram atores que hoje em dia são conhecidíssimos. O Gabriel Borsato é um menino que começou a estudar com oito anos, na casa de teatro, se formou ator profissional com 16, e hoje em dia trabalha, é de globo, faz cinema, faz um monte de coisas. Começou com oito anos na escola. Olha só, que maravilha. E aqui nós vamos para o próximo, que já é um núcleo de jovens, não é? de 12 a 17 anos. Exato. Isso aí é muito bacana também, porque, assim, é uma turma selecionada, ou seja, a oficina que eu dou, por exemplo, assim como eu tenho alunos de 15 anos, eu tenho o pavão com 80. Eu não tenho limite de idade, eu gosto dessa mistura. E normalmente dá muito certo. O teatro para adolescentes são aqueles alunos que querem estar entre o grupo deles. E isso é muito importante, por quê? Porque o resultado das montagens são ideias da cabeça deles. Então, normalmente, são temas ligados à adolescência, o que é muito importante. Ou seja, são eles entre eles falando a linguagem deles. Não há nada mais importante do que isso. Sim, sim. É uma caracterização, não é, do fato que eles vivenciam e que nós vivenciamos. Só que, na nossa época, nem todos poderiam ter essa oportunidade de ter uma escola, casa de teatro, próximo que valorizasse isso. Na verdade, eles fazem o que a gente chama de direito de fala. É adolescente falando de problemas de adolescentes para adolescentes. Isso é bárbaro. Maravilhoso. Aqui nós já temos o núcleo de adultos, não é? É. Isso aí é um Tênis Williams maravilhoso que foi montado. esse menino ganhou o prêmio de melhor ator no Festival do Rio de Janeiro, uns anos atrás. Se formou conosco. É um grande ator. Isso aí já são espetáculos mais difíceis, porque eles são atores que vão terminar o curso formados, profissionalizados pelo SATED. Recebem o que nós chamamos de DRT. É isso que eu ia perguntar para você. O que é o DRT? É a profissionalização. É a carteira do sindicato, dos atores. Então, quer dizer, todos os cursos que você faz, alguns exatamente, dão direito. Não só esse. Não só esse. Só esse. Só o curso de formação. Por isso que ele é dois anos. É um curso de dois anos com aulas de segunda. Se tiver dois anos, ele já tem essa regulamentação. É, mas são sete professores, são quatro horas de aula por dia, bem puxado. Tá certo. Que fala aqui, formação de atores, cursos profissionalizantes pelo DRT. Aí a ópera dos Três Vinténs do Brecht. Uma grande montagem, dirigida por Carlota Albuquerque e Everton Albuquerque. Um cenário lindíssimo. É, cantavam, dançavam. Era lindo esse espetáculo. Emocionante. Aqui o Projeto Mais Arte. Eu queria falar sobre isso. Projeto Mais Arte, Amigos da Casa de Teatro. Então, qualquer pessoa pode estar contribuindo para que os alunos, aqueles mais carentes, recebam bolsas que a Casa de Teatro oferece. É isso? É. É mais ou menos assim. Há muitos anos que acontece o seguinte. Como eu sou bastante conhecido em Porto Alegre, um amigo me liga, um amigo empresário, um amigo que tem essa paixão por arte. Diz assim, Zé, é o seguinte, eu conheci um menino que era, sabe, entregador, não sei o quê, mas o sonho dele era ser ator. E eu queria pagar um curso para ele na tua escola. Entende? Então, a gente, às vezes, dá um desconto, faz uma meia-bolsa e tal, mas sempre tem alguém que quer dar uma bolsa de estudos de teatro para alguém. E nós, na escola, já temos esse hábito há muitos anos. A gente recebe uma carta de intenções, analisamos, e cada curso tem, no mínimo, duas bolsas. Mas, é claro, nós analisamos porque os pedidos são muitos. Agora, tem muita gente que quer patrocinar. É o famoso mecenato do teatro inglês, sabe? O teatro inglês era bancário por mecenas, por pessoas que queriam ajudar. Então, tem muito... Contribuir, né? Contribuir com a vida daquelas pessoas que têm muita vontade, às vezes, e não têm condição financeira nenhuma. Tem uma amiga minha, professora, que há pouco tempo ainda me disse, Zé, eu tenho uma aluna que é extremamente tímida, ela é muito problemática. Tu acha que o teatro ajuda? Eu disse, ajuda. Então, a gente queria propor aí uma meia-bolsa para tu poder ver como é que ela se sairia. E, às vezes, ficam e não saem mais. que bacana. Eu vou passar aqui. O próximo que foi pelo que eu olhei, pesquisei, analisei a sua equipe na Casa de Teatro, né? A Ana Cristina. Eu não sei se você percebeu que é uma equipe só de... Mulheres. E eu fui criado por duas mães. Por duas mães, olha. Eu sou cercado de mulheres a vida toda. A Ana Cristina, minha sócia, minha sócia, Carla César é a dona da escola, como eu chamo, porque é ela que decide tudo, é ela que manda. A Letícia Vieira é uma grande produtora e é a produtora do meu espetáculo, do Gabinete Curiosidades, uma amiga de 30 anos. A Natália Severo. A Natália é cria da Casa de Teatro, mas ela é formada em marketing, então ela cuida do marketing da escola que formou ela. Liane Strapason é a nossa assessora de imprensa maravilhosa que consegue sempre espaços fantásticos para a escola. Maravilha, maravilha. Essa é a nossa equipe. Tem mais gente, tem o Zeca que atende lá, tem a Suelen que faz a limpeza. É uma equipe linda, é uma equipe grande e que às vezes vai aumentando, as pessoas vão ficando por lá trabalhando. Eu acho que lá até às vezes é a sua casa, não é, Zé Adão? É, até porque é perto da minha casa. É, porque você não sai de lá praticamente. É, e é uma casa linda, é uma casa antiga. Durante muitos anos foi a escola de dança da dona Toni Peitos, foi uma casa antiga, linda. Então dá vontade de ficar lá mesmo. Tem uma biblioteca enorme. Tem história, não é? Tem uma história de trás, não é? Agora, antes de finalizar para passar os seus contatos, não é? Pessoal, por favor, curtam, aí, deem sua curtidinha, façam a inscrição no canal para que vocês possam ter acesso aos nossos conteúdos, que está sendo toda quinta-feira, às 21 horas do Brasil, de Brasília, mas já estou tendo tantas pessoas maravilhosas que querem falar sobre os seus domínios, as suas competências, que talvez a gente vai ter que fazer mais uma vez por semana, mais que uma vez, vão fazer duas vezes por semana, né? Isso é muito bom. Então, quanto mais vocês apoiarem o canal, curtirem e ficarem inscritos, isso vai se ampliando de uma maneira muito positiva e nós podemos ter sempre pessoas até que dominam, que têm algum domínio específico e gostaria de falar dele, mas que tivesse ligado com as disciplinas artísticas, não é? Então, nós teríamos, temos o maior prazer em recebê-los, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um trechinho bem pequeno do filme O Tempo e o Vento, onde você era um personagem, eu acho que eu dei muita importância ao seu personagem, porque você ficava sempre como se fosse um anjo da guarda ao lado do capitão Camará. É, é. Falando com ele, passar isso, não, fazer aquilo, aí depois eu vou passar essa parte curtinha do vídeo e você vai falar sobre o que foi essa sua experiência nesse filme, que pelo que eu vi foi arrecadou milhões, teve assim uma plateia magnânima, não é? Foi um sucesso de filme e agora parece que eles vão fazer alguma coisa referente ao que aconteceu a esse filme, você está sabendo disso? Não, não sei, eu sei, é que logo depois dos cinemas virou série da Globo, foi uma série, então foi passado como minissérie. É, então agora parece que eles estão retomando alguma coisa, então vamos lá, eu vou colocar para vocês, ok? Eu quero que o Voz Messer se confesse, capitão. O Voz Messer pode fazer um sinal com os olhos, se entendeu, feche e abra os olhos. Muito bem. então está contente com a minha visita. Se não está, pisque duas vezes, se está, pisque uma. Muito bem. a igreja instituiu o confessionário, meu filho, para limpar a alma. Voz Messer está ouvindo? Então, Voz Messer vai dar uma piscadela, dizendo que se arrepende de todos os seus pecados. Pisque uma vez, Rodrigo, diga que sim. Pelo amor de Deus, Rodrigo, arrependa-se enquanto há tempo. Não seja orgulhoso. que se arrepende Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. O que se chama O tempo é a rosa. E aí, o que você me diz sobre essa sua experiência com o Tiago Lacerda, que era, eu acho que o autor que você mais ficava mais próximo dele, em cenas. O que você me diz? Porque eu vi várias partes em que você dava conselhos, falava para ele. Não faça isso, não faça aquilo. Então, agora, diga para mim como é que foi tudo isso? Foi uma experiência muito legal. Eu já fazia cinema há muitos anos. Lógico, o tempo eu vendo foi a produção mais cara que eu fiz. Mas está longe de ser, por exemplo, o filme que eu mais gostei de fazer. Apesar de ser uma produção, um personagem que foi vivido pelo Mário Lago. Mas eu te confesso que teve filmes que eu gostei muito mais. Quais? Qual o filme? Qual o filme que você mais gostou de fazer? Ah, não existe o mais. Existem os mais. Mercado de Notícias. Fale três, então. Os três são do Jorge Furtado. Não, são dois do Jorge Furtado e um do José Pedro Goulart. Jorge Furtado eu fiz um filme com a Débora Bloch e o Pedro Cardoso e fiz o Mercado de Notícias que eu amo. Com o José Pedro Goulart eu fiz um filme chamado O Pulso, que é eu, o Werner Schin, uma Letícia Spiller, que é um filme genial. Eu amo esses filmes, por exemplo. mas eu gosto do Tempo e o Vento porque é interessante trabalhar numa grande produção. Aquela cidade cenográfica era inacreditável. Maravilha. Era uma cidade mesmo, do tamanho original. A minha igreja era o tamanho de uma igreja. A cultura deles impregnada no filme, não é? É. As árvores, tudo foi plantado lá porque era uma zona que não tinha... Enfim, então foi uma experiência cinematográfica muito interessante. Trabalhar com o Tiago foi uma grande surpresa porque eu não conhecia ele e, para mim, ele era um galã de novelas, era como eu via e tal. E foi uma surpresa muito grande não só pelo belo ator que ele é como pelo ser humano que se tornou meu amigo até hoje. Nós somos bons amigos até hoje. E pela direção do Monjardim, que é um lorde. eu acho que eu amo tanto a Maísa, eu ouvi tanto Maísa Matarazzo que eu estava predestinado a ser dirigido pelo filho dela. E ele é um querido, é um grande diretor. É, ele faz trabalhos assim onde ele tem o dedo de diretor, ele faz coisas incríveis. Eu acompanhei várias ações dele nesse sentido e é sempre muito bom ver algo que ele está à frente, não é? E, agora, falando sobre tudo o que nós falamos, quais são as suas considerações finais, Zé Adão? Para que nós possamos refletir um pouco mais, valorizar a questão do teatro, do cinema, da TV, o que isso é de tão importante para o artista, quando ele vê o público na sua frente, ali todo mundo observando, como é que se cria o hábito de ir ao teatro, de ir ao cinema, porque, às vezes, tem pessoas que pensam assim, poxa, eu tenho vontade de ir em uma peça de teatro, nunca fui, mas não vai. E, às vezes, muitos vão ao cinema, muitos ficam grudados na TV, não é? Para ver séries e tudo mais, tem coisas muito importantes, não é? Inclusive, agora está aparecendo a série do Pantanal, aí no Brasil, que está sendo uma série muito bem, já é a segunda, o segundo modo, não é? que eles apresentam o Pantanal e está sendo uma rendificação feminina da questão da mulher e tudo mais, de se agir, não é? Diante de situações, às vezes, difíceis da vida da mulher, não é? Então, como que você diria para nós, hoje, essa relação do hábito, essa relação de você estar como ator hoje? Quais seriam as suas considerações finais? A primeira coisa, nós fomos, nos últimos anos, obviamente, não estou falando de Portugal, estou falando de Brasil, Portugal, Europa, respeita a arte, até porque tem que respeitar, é uma cidade cujo turismo vive da arte, não é? O Brasil, não, nos últimos anos, nós passamos a ser marginais, mais marginalizados do que no início do teatro. Então, nós começamos a ser chamados de vagabundos e de mamadores da Lei Rouanet, a famosa lei que dezenas de sertanejos usavam de uma forma tenebrosa. Então, eu quero dizer, na verdade, eu quero deixar um presente para ti no final, mas antes, que todas as pessoas que nos chamaram de vagabundos, por exemplo, todos eles sobreviveram na pandemia pela arte, seja pelas novelas, pelos filmes, pelas séries, pelos livros, pela música, ninguém no mundo teria sobrevivido a esta pandemia, e quando eu digo é sobrevivido em termos de saúde mental, se não fosse a arte. E eu quero terminar te dando, então, um presente que eu digo na peça. Ó galeão da poesia lusitana, tu cortas os mares na neblina e a alma perdoa, e quem seria teu maior navegador, Camões ou Pessoa? Não foram Pessoa nem Camões que fizeram sozinhos a poesia das navegações, não, foram marinheiros solitários e seus amores cantados na boca dos sofreradores, mas o lerismo dos oceanos, o quebrar das ondas dos poetas, dos sonhadores, isso sim foi obra dos dois. Bravo! Olha, é muito lindo, é muito lindo ouvir de você dessa forma, não é? Essa mensagem linda, esse poema, essa coisa. E quero conhecer Portugal muito em breve. Olha, eu faço questão que você vê e eu posso te mostrar as coisas lindas que tem aqui em várias cidades, não é? E vou trabalhar para essa questão, para trazer a peça para cá, vou ter contatos, porque é uma área, apesar de eu ser produtora cultural, é uma área ali de curadora, sou biógrafa também, não sei se você soube um pouquinho sobre a minha pessoa. Claro que sim, tu acha por acaso que eu ia ter um papo desse sem farejar a tua vida? Oh, mas que prazer imenso, que bom que eu soube por você e sente bem você a vir até nós. Olha só, então, essa questão de produção cultural, teatral e de cinema me encanta muito, mas eu nunca fiz. esse ano eu fui muito autoaciosa, eu nunca tinha feito uma Bienal na vida, eu já tive mais de 60, 70 exposições que eu fiz pela Europa, pelo Brasil, enfim, mas eram exposições assim, de pintura, de fotografia, gravura, escultura, coisa normal que você vê aí nas galerias, né? Como esse ano foi o ano internacional do vidro, eleito pela ONU, eu fiz, apresentei um projeto para um museu aqui da cidade de Braga, que fica do lado da cidade onde eu moro, que é Guimarães, onde nasceu Portugal. Portugal. E aí, é uma cidade medieval, é lindíssima, não é porque eu moro aqui não, mas é muito bacana aqui. E aí, eu apresentei para a diretora desse museu, que eu já conhecia de muitos anos atrás, eu fui co, fiz uma co-curadoria, com um outro curador de uma exposição, mas isso passou há muito tempo. Eu falei, eu vou apresentar esse projeto da Bienal para ela, para ver o que que acontece. E fui e apresentei. Na hora, ela disse assim, Heloísa, qual data você quer? Tenho essa data, essa data, essa data, essa data. E vai ser feita na sala cripta do mosaico, que fica embaixo praticamente no museu, uma sala onde tem um mosaico de mais de dois mil anos. Ah, meu Deus! Esse mosaico, ele é todo cercado de vidro. É uma coisa assim que você olha e você não tem vontade de sair daquela sala. Ela me deu aquela sala para eu fazer a Bienal. foi o maior desafio da minha vida, porque foi um sucesso. Vieram até americanas. Eu tinha peças de vidro, coisa assim, incrível, que valiam 20 mil dólares, que chegou dos Estados Unidos para a minha casa, para a minha mão, para as minhas mãos. Eu tinha peças muito valiosas, porque os americanos, as americanas, começaram a ficar assim, abismadas da forma como eu divulgava os artistas. Porque o que eu faço? Eu projeto o artista, eu faço projeção. Estou falando muito de mim já, o negócio é... Então, o que eu consegui? Foi através dessa pessoa. E a produção teatral e a de cinema me interessam muito. Então, talvez seja uma forma de eu mudar um pouquinho o humo de tudo que eu já fiz até agora. E vai ser um grande prazer, Zé Adão. Se eu conseguir essa, vai ser uma vitória para mim. Porque... Vamos torcer. Olha, o que eu consegui com a Bienal, eu não acreditava que eu ia conseguir. O sucesso que foi. E agora, vamos tentar trazer, sim, a peça. Tentar, não. Eu não gosto muito dessa palavra de tentar, né? Porque imagina se o médico fala assim, vou tentar operar esse passeio. Coisa terrível que poderia ser. Então, eu vou fazer o possível, não é? Para essa peça vir para cá. Que bom, querida. Gilberto é um grande parceiro, é um cara maravilhoso. Nossa, Gilberto. O Gilberto merece tudo de bom. Você merece tudo de bom. Você também é uma pessoa iluminada. Obrigada. Você tem uma força na sua voz. Você traz a tranquilidade, a segurança para nós ao mesmo tempo, não é? Obrigado. É muito importante. Eu estou falando com você como se eu já te conhecesse há muito tempo, entendeu? Eu também. Isso é muito gostoso. Deixa a gente... Nós temos um oceano que nos separa. O oceano que nos separa. Exatamente. Estamos aqui do lado do continente velho, não é? É. Eu estou no continente velho, vocês estão aí no Brasil que eu tenho muita saudade. Então, nós vamos agora passar. Infelizmente, a gente tem um tempo para essa live, para todas as lives, não podemos esticar muito o nosso tempo, mas eu creio que eu vou te receber novamente com outros assuntos, com outras histórias, não é? Você pode até lembrar de mim. Quando você fizer alguma coisa muito diferente, vou marcar com a Heloísa uma nova live, que você sempre será bem-vindo. Está bem? Com certeza. Obrigado, querida. E muito obrigado pelo incentivo, pelas palavras. Tem aqui a Nádia Lopes que disse, mas que coisa linda é a tua arte e a tua vida, Zé. Gratidão. É uma querida. Porque é gente que inspira. você é a gente que inspira a gente. Então, nós precisamos de inspiração. A Arlete Cunha disse, lindo! Arlete, você vai ser a próxima! Arlete é outra que tem uma história de vida e de arte maravilhosa. Sim, sim, sim. E nós teremos o maior prazer de tê-la aqui para contar a sua história, para ter mais esse incentivo, porque ela foi, você e ela são os atores principais de gabinete de curiosidades, não é? Vai ser um prazer ter você aqui, Arlete. Entre em contato comigo que nós vamos agendar uma live para você, tá bem? Você tem já o seu espaço garantido aqui no Arte Mundo, tá bem? Agora, para finalizar, Zé, eu vou passar aqui os seus, vou compartilhar essa tela com você, eu vou sair, não, não posso sair, tem que ficar, peraí, vou fazer assim, vamos ver se dá certo, vamos ver se dá certo, aqui, pronto. Os contatos, né? Aqui em Portugal a gente fala contactos, né? Os contatos da Casa de Teatro de Porto Alegre, tem o telefone fixo, o WhatsApp, contato administrativo, né? Essa é mais uma realização que o canal Arte Mouve com a Heloísa Azevedo faz, com muito prazer, com muito carinho, e quem quiser patrocinar alunos, adotar um aluno, não é? Fale com José Adão Barbosa ou com sua parte aí a sua equipe administrativa, porque tem muita gente que gostaria de ter um ofício nas artes, no teatro, na TV, e lá, na Casa de Teatro, vocês encontram todas as linguagens possíveis e necessárias, dramatúrgicas, corporais, vocais, não é? E muitas coisas mais que eu não vou falar do que eu não entendo muito bem. mas pelo que entrem no site, poxa, eu esqueci de colocar aqui o site, mas é só você. www.casadeteatropoa.com.br, mas, na verdade, qualquer dúvida, me procura nas redes. Procura nas redes sociais, o Zé Adão Barbosa, que nós vamos colocar aqui, Zé, você me passa depois por WhatsApp os seus contatos de redes sociais e o seu e-mail para quem quiser entrar em contato diretamente com você. Porque, olha, tem muitas empresas, muitas indústrias que têm uma verba destinada para esse fim, que têm leis aí que apoiam e que podem estar contribuindo com a Casa de Teatro de Porto Alegre. Ok? Pode ser um aluno que seja do Estado de São Paulo e vai ter tudo ali a sua moradia, a sua hospedagem, a sua passagem paga por uma empresa e vai fazer aí um curso com você. Quer dizer, todas as pessoas do Brasil e da Europa e de quem quiser têm agora esse novo contato da Casa de Teatro que o José Adão Barbosa é o fundador, é o ator, é o professor que está dando vida cada vez mais a esse espaço maravilhoso. Obrigado. José Adão Barbosa, gratidão por você... Grande abraço! ...estar aqui conosco. Eu peço desculpas se eu falei demais. Imagina! É gosto de conversar mesmo. E tudo o que você nos falou nos fez refletir sobre muitas coisas, na capacidade do ser humano. Quando ele quer, ele pode chegar onde ele quiser, não é? E hoje você chegou nesse espaço maravilhoso que a sua mãe com certeza deve estar muito feliz, não é? Por tudo isso que você veio fazendo, que ela foi a sua incentivadora e que você continue por muitos anos aqui perto de nós para trazer o melhor para todos. Obrigado, querida. Para você também. Saúde e paz, sempre. Um beijo.